A proposta é apresentar o leitor, a realidade de outros adolescentes, visando situá-lo através de exemplos... Éricas! Tá ruim, né? Vou refazer isso. Não, não é isso, não. O que é que eu levo? Mariana, ela tava aqui hoje. Eu sei. Ela costuma vir sempre aqui estudar? Bem, senhor, eu tô dando uma força pra ela. Então eu empresto meu computador pra ela poder praticar os exercícios. Por quê? Não, nada, não. É que eu tava me perguntando se ela é a única mulher que frequenta o seu quarto. Não, pera. Não é a única, não. Ah, não? Claro que não. Porque você também tá sempre aqui. Sabe? Pode falar. Você gosta de patinar? Detesto. Ah, eu também detesto. A gente tem tanta coisa parecida, né? É. A gente pensa as mesmas coisas, né? Gosta e desgosta das mesmas coisas. Sentimos do mesmo jeito. Será que você tá sentindo a mesma coisa que eu agora? Agora? Deixa eu ver. Não era isso. Não? Mas também não é isso que você tá sentindo. Não. Eu tava assim com uma vontade de comer um doce. Um doce de abóbora. Doce de abóbora. Meu tio, vai pegar o ar. Que todo o respeito e o temor de Deus. Aunque seja pecado, Te quero, Te quero o mesmo. Que todo o me niegue o direito me aferro a este amor. Que todo o teu medo é você. Bart, olha pra mim, Bart, eu sou um monstro bochechudo Hum, coitado, deve estar com problemas Boleda, sobrou pra você ficar com o moleque? E chegou o mala Sobrou, Júlio, Hugo está dando aula A Jasmina não veio, a Luísa está na escola E a Doris deve estar fazendo compras em algum lugar Eu resolvi pegar um moleque, né, tentar divertir um pouco ele Essa é mesmo um saco, Dada Ué, você não tinha dito que adorava? Ah, então era tudo mentira Acola, é, Júlio, neném é um barato, cara, a gente só tem que pegar o jeito O problema dele não é falta de jeito, é falta de vergonha na cara Você mentiu pra Joana e seu nariz vai crescer Ih, Bart, você está todo suado, hein, rapaz Muito calor, né? Eu não tenho nenhuma aguinha, desculpa Vem cá, ô Júlio Você podia levar o Bart ali na piscina e dar um banhinho, né? Claro Não, não, eu não quero ir com ele É, Bart O que você está fazendo no meu filho no colo, hein? Tire as mãos de cima dele Tire as mãos de baixo da saga Tire as mãos de baixo da série Tire as mãos de baixo da milha